Não sei por que me entrego, não sei por que eu erro Não sei se me amou, você não me liga então Por que mudou minha vida? Não sei se me amou, você não me liga então Por que mudou minha vida? Não sei se me amou, você não me liga então Por que mudou minha vida? Acha a paixão! Garota safada, volume 2! Diga meu amor, onde eu errei? Eu preciso entender Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Não tá nada bem, eu te magoei, mas foi sem querer Volta logo bem, vivo sem ninguém, te esperando Garota safada, volume 2! Diga meu amor, onde eu errei? Eu preciso entender Vem meu anjo azul, me fazer feliz, é você que eu amo Não tá nada bem, eu te magoei, mas foi sem querer Volta logo bem, vivo sem ninguém, te esperando Vem meu anjo azul, volta logo bem, vem meu anjo azul, me fazer feliz, vivo sem ninguém, volta logo bem Vem meu anjo azul, me fazer feliz, vivo sem ninguém, volta logo bem Vem meu anjo azul, me fazer feliz, vivo sem ninguém, volta logo bem Volosão troca, volume 7! Ei, vou deixar como está, vai ser mais uma história infinita E sabe até, vivemos uma vida, sem nos sentirmos nós Isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais